E aí pessoal, tudo bem? Quinto episódio de Titãs nessa terceira temporada que é esse episódio de Titãs, mas não é de Titãs não, viu? Porque, ó, não teve nada de Titãs, ó Superboy, Estrela Negra, que apareceu no último episódio que foi legal, né? Estelar, ninguém Só teve Jason Todd e Batman, né? E Bruce Wayne, nem Batman é Bruce Wayne, né? Só isso, e espantalho também Episódio, gente, devagar, com 40 e tantos minutos Mas só dos 30 pra frente que começa a valer a pena, viu? Pelo amor de Deus, o que tem? Tem conversa e conversa e conversa E bate-papo e psicólogo e a clínica E a consulta inteira na clínica com o psicólogo lá Pelo amor de Deus E eu tô trazendo todos os episódios aqui, ó Devagar ou não, tô trazendo Então se você não quiser perder, galera Inscreve aqui no canal, que você não vai se arrepender Eu trago notícias sempre aqui também Comenta também o que você tá achando dessa série Que a série tem coisas muito boas Mas tem hora que dá uns deslizes, tá? Sinceramente E dessa série vai chegar aqui no Brasil Logo, logo ela chega pela HBO Max Se você não consegue acessar a HBO Max Eu vou deixar o link aqui do Amazon Fire TV Stick O aparelho é excelente, muito bom Ele organiza seus serviços de streaming aí, muito bem E claro, se você comprar aqui pelo link Que tá aqui na descrição Você não paga nem um centavinho a mais por isso E ajuda demais com o trabalho que eu faço aqui Que tem vídeo todo dia pra você E claro, o episódio não pode deixar de falar mal do Bruce, né gente? Essa série tem uma mania de ficar falando mal do Bruce Tudo é culpa do Batman Os meninos da problema, quem morre é culpa do Batman O outro é perturbar psicologicamente que é culpa do Batman E nessa vez foi dito que o Batman só salva a gente rica, tá gente? O Batman não salva a gente pobre não É só rico mesmo É o herói dos riquinhos, tal, não sei o que Mais uma crítica ao Batman aí Mas pelo menos a gente tem um desenvolvimento melhor do Bruce Com o Jason Todd Que até então a gente só tinha visto, né? O Jason Todd vai lá no comecinho da série Morre lá no começo, primeiro episódio, primeira cena de todas Mas a gente não tinha contexto nenhum Esse episódio foi um prequel, né? Uma sequência anterior aí Pra gente entender tudo que aconteceu na cena que desencadeou essa temporada E claro, pra eu comentar aqui É inevitável, tem spoiler mesmo Mas uma das coisas que é legal do episódio que a série coloca lá São easter eggs Essa série tá boa de referência Mas é que easter egg não me conquista não, né? Só porque tem easter egg lá que eu acho que a série é boa não O easter egg é parte da história A história é o principal E isso é o que conta pra mim Mas falando de easter egg, né? Um passeio lá na parte de caverna Tem os itens, uns grandes vilões do Batman lá Tem aparece até o Scarface, eu achei isso legal também Moeda também, né? De cara e coroa Ainda tem coisa do três cartas do Coringa E uma das coisas que tem lá é a máscara do espantalho Que ficou muito boa Ou seja, se a máscara do espantalho tá lá na parte de caverna É porque a gente não vai ver a máscara do espantalho no espantalho A não ser que o Jason Todd vá lá e roube a máscara do Batman, né? Pra entregar pro espantalho Não custa nada E o episódio começa de uma maneira muito estranha também Com o Jason Todd tendo pesadelos ali Tudo se passa três meses antes, né? Do agora E ele tem pesadelos e tal E dentro do pesadelo aparece Dona Troia Eu fiz esse jeito, desenterraram Eu ia tentar morrer na temporada Desenterraram pra entrar num pesadelo do cara E aí ele acorda, já é o Bruce Eu não sei se aquele pesadelo tem a ver com medo da morte, né? Porque três meses antes, mais ou menos É quando ele quase morreu Que o Superboy salvou ele lá Então a gente não sabe direito Então fica claro isso não Mas daí em diante É só desenvolvimento dele com o Bruce Pra gente entender a relação do Bruce Que no fim das contas de tudo, tudo, tudo Tudo que o Bruce queria Era que ele não fosse Robin mais E ele conversa, argumenta pra não ser Robin mais Inclusive o Batman leva o Jason Dodge lá O Batman, o Bruce, né? Leva lá no beco que os pais deles morreram lá Mas mesmo assim fala assim Não, não quero que você seja Robin Ele fala Não, acredita em mim, brother Eu posso, eu consigo, tal Você nunca foi assim com o Dick Grayson Por que você vai ser assim comigo? Confia em mim, vai na minha Que eu consigo Aí ele fala Não, eu não só não gosto que você quer Mas você está proibido de ser Robin também Então não basta ele sugerir de não ser Robin Mas ele proibiu de ser Robin E além da relação dele com o Bruce O episódio desenvolve também a relação dele com o Crane, né? Com o Espantalho E eu estava doido pra saber como é que ia acontecer isso E como é que seria os dois, né? Como é que eles estariam atuando E ficou o seguinte, né? Dessa dupla aí Quem está mandando ver é o Espantalho E o Robin, na verdade, o Agora Capuzo Vermelho, né? Ele é meio que um discípulo do Espantalho O Espantalho está moldando ele ali Está argumentando e viciando ele ali No que agora a gente sabe Que aquele ali era um soro anti-medo, né? Já que ele tinha um soro do super-medo, né? O Gás, na verdade, do medo Agora ele é anti-medo Mas isso que a gente vê agora É que ele que está por conta Ele que está mandando E não é ele que está trabalhando para o Jason Todd É muito pelo contrário Os dois estão juntos ali Mas quem está mandando fazer tudo Quem está organizando a treta toda É o Espantalho mesmo E a forma que o Jason Todd chega na cadeia Ela é muito legal É que ele fala assim Olha, o que eu tenho pra te oferecer? Eu tenho informação Porque ele mostra lá o soro do medo Do Espantalho Que o Espantalho vai saber na hora, né? Essa recessora aí Eu sei É edição especial limitada É só o Batman que tinha Mas aí ele fala assim Já saquei que você é o Robin Então você pode me dar informações Aliás, o próprio Robin, né? Fala assim Em troca de você me ajudar Eu tenho informações privilegiadíssimas Quem tem informação melhor do Batman, né? Do que quem está lá dentro Só pode ser ele mesmo E somando essa relação toda Que ele teve com o Bruce Mais o Espantalho A gente tem o contexto geral aí A justificativa de porquê Que ele foi lá pro Coringa Primeiro Ele foi pro Coringa Pra poder provar pro Batman, né? Que ele poderia ser Robin mesmo Que ele não tinha medo de nada, tal, né? Que ele poderia fazer Porque o Batman não queria Que ele fosse Robin mais Então ele queria se mostrar útil E se mostrar corajoso Sem medo Que ele dava conta de ser Robin E continuasse sendo Robin E já na parte do Espantalho Ele pediu o Espantalho, né? A fórmula Pra poder fazer o soro Pra ficar sem medo Então ele tava com o soro sem medo E ele precisava provar pro Espantalho Que ele tinha feito o soro E que também o soro funcionava também Que o Espantalho não tinha feito Quem fez não foi o Espantalho, na verdade Quem fez o próprio Robin Que fez o composto químico lá Então ele precisava dessas duas coisas Do soro E da vontade de provar Pro Bruce Wayne quem ele era Mas chega lá Acontece o que a gente já sabe Mesmo pé de cabra Mais Coringa Mais Robin é igual a morte, né? E a gente tem informações também De como ele voltou Finalmente Voltou pelo Poço de Ladro Porque a gente sabia lá agora Que o cara pegou o corpo dele Ele levou pro Poço de Ladro E colocou dentro do Poço de Ladro E aí ele pegou o corpo morto E voltou Mas eu tenho observações a fazer aqui Uma delas é que Aparece muito bem O Robin morto Pelo Coringa E com o pé de cabra Com a face desfigurada Gente, cena pesada, viu? Tirem as crianças da sala É pesada a cena A forma que o rosto dele ficou Mas jogou dentro do Poço E o Poço de Ladro Conseguiram a heresia De fazer o Poço de Ladro Azul, gente O Poço sempre foi verde E põe o Poço azul Por isso que eu deixei Essa luz azul aqui atrás Em protesto Que fizeram o Poço de Ladro azul Sempre foi verde E o Espantalho fala Que quem fez aquele Poço de Ladro Foi o Hazal Ghul Mas vai saber Que é porque é místico, né? O Hazal Ghul tá junto lá Mas vai saber Por que Que o Espantalho Tem que estar assim, ó Brother Com o Hazal Ghul Pra saber Que ele fez aquele Poço de Ladro E deixou ali E o Poço de Ladro Faz aquele negócio Negócio cemitério Maldito Você morre Colocou lá Volta Mas você não volta A mesma coisa Que você era, não Além de você voltar Curado, é óbvio Você volta perturbado Você volta ligeiramente Mais forte Pelo menos assim Nos quadrinhos Você volta mais forte Por um tempo Instantaneamente Mas o que fica É a perturbação mental lá O menino já era perturbado Agora volta perturbado mesmo, né? E por fim de tudo A gente tem que O Espantalho tá no controle De toda a situação Ele tá no controle Do vilão Porque o vilão agora É o Capuz Vermelho E ele sabe tudo Do Capuz Vermelho Ele controla o Capuz Vermelho Sabe tudo de Batman Tem acesso ao Batman Do jeito que ele quiser Vamos ver agora Como que fica Essa trama dele Com os Titãs Que ó, como eu falei Teve nada de Titãs Nesse episódio Comenta aqui O que você achou Um grande abraço E até mais